Lama uma gotinha de água Entre pedras e pedrinhas, alguma gota há-de-a ter Alguma gota há-de-a ter Quero molhar a garganta Quero cantar com uma rola Quero cantar com uma rola Com uma rola ninguém canta Foi a ponte do Federal Achei um homem meu Quem eu perdeu tinha amores Quem eu perdi tinha amores Quem eu achou tinha ser Nada mais eu tinha de água Essa que eu ouço bem Entre pedras e pedrinhas Entre pedras e pedrinhas Alguma gota há-de-a ter Alguma gota há-de-a ter Quero molhar a garganta Quero cantar com uma rola Quero cantar com uma rola Com uma rola ninguém canta Ai qualquer doce de água Neva cobre, neva peixe Meu amor quer te rir Meu amor quer te rir Por favor, não me abenço Por favor, não me abenço Há nenhuma rola ninguém canta Nessa que eu ouço correr Entre pedras e pedras Entre pedras e pedras Entre pedras e pedras Entre pedras e pedras Alguma gota há-de-a ter Alguma gota de ver Quero molhar a garganta Quero cantar como arroba Quero cantar como arroba Como arroba-me Nenhum se achava 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 Quero mancher Lá em mim Uma gotinha de alça Nessa é que eu osso Pai Entre pedras e padrinhas Entre pedras e padrinhas Algo mal gosta de ver, algo mal gosta de ver Quero moillar a garganta, quero cantar como a roda Quero cantar como a roda, como a roda me canta Quero cantar como a roda, quiero cantar como a roda, como a roda me canta